Medimus Pede o iPhone, joias ou vestidos Pede um carro, uma casa, eu dou Pede o iPhone, joias ou vestidos Pede um carro, uma casa, eu dou Baby fala, que eu te escuto Faz um pedido, eu não recuso Pede, que o teu boi compra Pra te ver feliz, chora o preço não importa Não tenhas receio, pede o que quiseres Pois no estalar de dedos fala, tu vais ter Diz-me o que precisas, diz-me o que não tens Pois os teus desejos pra mim serão ordens Vou da nua, vou da plara, vou da carro, vou da casa Baby eu sou um boi, que não tem mão de faca Eu serei teu bom mandato, capa tais Eu sou pedido, que o psycho faz Pede o que quiseres Não tenhas medo Pede, baby, pede, pede, pede Pede o que quiseres É só pedidos Eu vou dar, não vou ligar Pede o que quiseres Pede um iPhone Joias ou vestidos Pede um carro Pede um carro Uma casa Eu dou Pede o que quiseres Pede um iPhone Joias ou vestidos Pede um carro Uma casa Eu dou Não tenhas medo Não tenhas medo Pede que esse teu boi vai dar Tudo que quiseres Podes crer que não vai faltar Qualquer problema do teu lado Vou sempre estar Vou te fazer feliz, baby Não importa o lugar Pede, 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 pede Pois sem hesitar o teu boi eu obtejo Baby eu morro mundos e fundos Só pra te ver feliz E a cada minuto ou segundo Não me arrependo do que eu fiz Então pede Nem que seja coisa mais fútil Não realizar o teu desejo Eu me sinto inútil Eu serei teu bom mandato Capa tais Eu sou pedido, que o psycho faz Não tenhas medo Pede, baby Pede, pede, pede o que quiseres É só pedir Eu vou dar ou vou negar Pede o que quiseres Pede um iPhone Joias ou vestidos Pede um carro Uma casa Eu dou Pede o que quiseres Pede um iPhone Joias ou vestidos Pede um carro Uma casa Eu dou Música Música Legenda Adriana Zanotto